Para tudo! Que eu cheguei com uma resenha muito massa feita pra você Eu quero que você arraste a cadeira e venha conferir comigo Vem que eu tô te esperando! Vem! Anda Carolina! Meus amores! Pense numa pessoa que tá feliz, sou eu Sabe por quê? Porque muito do que a gente ouve aqui no Youtube A gente, por impulso, quer adquirir Você quer comprar, você acaba gastando Às vezes você vê que o produto não é nada daquilo que foi resenhado Ou pelo menos com você não foi aquela mesma coisa Aquele sucesso todo que você esperava que fosse E comigo não é diferente, também acontece isso Eu vejo gente resenhando aqui Ah, porque o Silicon Mix é a melhor máscara do mundo Pra mim não funciona tão bem assim Pesa nos meus fios Vou continuar falando enquanto o canal for meu E a boca também, tá bom? Minha opinião é sempre muito sincera, de acordo e baseado Na minha experiência com os produtos apresentados Mas o produto que eu vou apresentar hoje Gente! Para tudo! Você não tem noção não O negócio é bom mesmo, de verdade Pense que eu já fui aplicando já cheia de bico Assim, tipo Quero ver se vai funcionar mesmo Paguei chorando, mas paguei 59 reais Fiquei lá pensando, pensando, pensando Quero ver se vai funcionar mesmo Antes de eu terminar de aplicar O cabelo já derretia no mais absoluto e completo sentido Que a palavra derreter Pode ensinar, explicar e traduzir pra você Maravilhoso! O produto que eu vou resenhar pra você hoje Olha o que é! Ah, garoto! Comprei aqui numa loja chamada Bell Center Em Salvador No Shopping Iguatemi Me custou 59 reais Tá aqui Ele Ele vem assim Você dá uma leve girada aqui Aperta É um produto que tem uma consistência Consistência É um produto que tem uma consistência Bastante Durinha Não é um produto mole Calma, vai sair Por enquanto só tá saindo ar Tem um cheirinho de coco Misturado com alguma coisa Que sinceramente eu não sei explicar pra você O que que é Mas eu posso Com toda a certeza do mundo De que você Parceiraça aqui do blog Se você estiver vivendo pelo Youtube Parceiraça aqui do canal também Vai confiar no que eu vou dizer Gente! Este produto é de fato milagroso Eu me surpreendi positivamente com este produto Tô muito feliz com esta aquisição E vim resenhar pra você Do meu jeito doido Do meu jeito assim É... É... Meio desorientado de ser Mas de verdade Com toda a certeza De que vale a pena Você ter um produto deste em casa E eu tô mega apaixonada Trata-se de um... Um produto que promete milagre Em três minutos O que eu achei mais bacana É que aqui no fundinho Diz o seguinte Que não são três minutos exatos Com dois minutos e quarenta e cinco segundos Ele já traz o sucesso pros seus fios E de verdade é isso mesmo Porque eu ainda não tinha Terminado de aplicar Ainda não tinha terminado de massagear E os fios já estavam Incrivelmente derretidos Assim maravilhosos De sentir o toque É... O cheirinho fica nos fios sim Tem uma ação condicionadora Muito, muito completa Tem uma ação restauradora Também absurda De boa É um produto que vale a pena O investimento E essa é a dica do blog Linda de Bonita Com y.com.br Se tiver uma graninha sobrando Se joga, nega Porque vale a pena Tá bom? Sou Carol Um beijo grande no seu coração Muito obrigada Minha filha Pela tua companhia Viu? Eu sempre gosto demais Você é muito importante Tua visita aqui É muito importante pra mim Se gostou Compartilhe Passa pra frente Divulgue nas redes sociais Chama um amigo Uma vizinha Uma tia Uma prima Uma irmã Quem você quiser Mas faça pra frente Tá bom? Então ainda Fui Beijo Que o meu senhor te abençoe Tchau